A Paulo Otávio apresenta Histórias de Confiança com o Coronel Silva Filho. Sou José Belisario de Andrade Silva Filho e conheci as empresas Paulo Otávio há 20 anos. Qualidade, condições de pagamento, prazo de entrega, os negócios junto com a empresa foram os melhores negócios que eu fiz na minha vida. Com certeza. Paulo Otávio. Há quatro décadas construindo histórias de confiança. A Paulo Otávio